Poema em Espera, 17, para Patrick Gert Bang Ninguém percebe logo a veloz passagem do mais viço para o menos viço. O bebê nasce e logo cai de si o grande viço pertencente apenas aos que não viram o mundo sob modo algum, senão quando o da cama aquática de um corpo. Pesquisas mostram o fim súbito de carga hormonal ao ver o mundo o bebê. Caso se mantivessem tantos hormônios, o bebê seria comido na mesma hora por pais e parentes e vizinhos, todos já um tanto tristes e com menos viço. A mocinha ali e o rapaz ali estão com um certo viço, viço que não passa dos 30 anos, quando muito. O viço mais dos dois vem de querer a vida para mais outras vidas fazer. Toda maquiagem, toda ginástica, toda alimentação, todo dispor-se a possuir mais viço, inútil. O corpo, para olhos medidores de viço, bem vê crescendo e se alastrando em todos os corpos o fatal e incontornável menos viço. Agora você entenda, talvez você entenda, a razão de rezas e de poemas e artes e de atos que se dirigem ao bem-estar humano, especialmente o dos mais humildes. Isso é viço. Não de carne, ou de osso, ou de pele, mas viço. Viço secreto. Viço de uma epifânica magia própria. Você sabe do que trato. Você sabe.